Na terça-feira o BATV mostrou que o contrato assinado pelo Consórcio Nordeste para a compra dos 300 respiradores era diferente da minuta revisada pela Procuradoria-Geral do Estado. Hoje nós tivemos acesso aos dois documentos e você vai ver as divergências entre as duas versões. Foi na terça-feira, dia 16 deste mês, que o Procurador-Geral do Estado, Paulo Moreno, deu a primeira entrevista ao BATV. Ele falou que o contrato assinado pelo governador Rui Costa, representando o Consórcio Nordeste na coordenação do enfrentamento à pandemia, não foi o mesmo contrato revisado pela Procuradoria. O contrato que chegou lá foi um contrato que, digamos, havia inconformidade com o que nós analisamos pela PGE. O BATV conseguiu, com exclusividade, cópia do contrato assinado pelo governador. Nós identificamos algumas diferenças entre os dois documentos. A começar pelos valores. Na minuta do contrato, que é o rascunho do acordo entre as partes, o total da compra é de quase 50 milhões de reais. No que foi assinado, pouco mais de 48 milhões e meio de reais. 717 mil reais a menos. Diferentes também são os números do seguro do transporte. Na minuta, mais de 615 mil reais. No contrato assinado, o valor caiu para 606 mil reais. Mas há uma alteração entre a minuta e o contrato assinado que levanta dúvida. Um pequeno detalhe na redação da cláusula que fala sobre as garantias de entrega dos respiradores que seriam comprados na China. Observem o que está escrito na cláusula 7ª da minuta. Contratação de um seguro internacional para o transporte, com o objetivo de assegurar a entrega dos ventiladores ao contratante. No documento assinado, o texto diz que a seguradora se responsabiliza pelo transporte, mas a partir do momento do embarque dos equipamentos. Como o seguro estaria condicionado ao embarque e os respiradores nem foram comprados, a dúvida é saber se a Rempe Care pode ser liberada da obrigatoriedade. A revisão de contratos do Estado é de responsabilidade da Procuradoria. Hoje, o Procurador-Geral, Paulo Moreno, disse à nossa reportagem que a minuta do contrato foi revisada e aprovada. Mas responsabilizou a administração do consórcio Nordeste o fato do governador Rui Costa ter assinado um contrato que não teria passado por revisão. O contrato não precisa retornar para a PGE. Ele, com base nessas recomendações, é o responsável, no caso aí o consórcio, faz as correções eventuais devidas no próprio contrato e ele é depois colhida a assinatura do responsável, no caso do consórcio, o próprio governador. Ora, se ficou claro para o governador que houve todo esse procedimento, ele assina um contrato que chega lá trazendo por pessoas ou por levadas por quem, digamos assim, despacha com ele este processo. A minuta do contrato foi assinada eletronicamente pelo secretário-executivo do consórcio, Carlos Gabas, com quem nós tentamos falar, mas ele não retornou nossas ligações. Já o contrato final foi assinado por Cristiana Prestes Tadeu, dona da empresa Rempker, e pelo governador Rui Costa. Quem comandou as negociações do contrato foi o ex-secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, que pediu demissão do cargo. Na terça-feira passada, ele falou com exclusividade ao BATV. Eu imaginava que contratualmente havia sido previsto uma cláusula de garantia de seguro, mas efetivamente não verifiquei no contrato e não participei da assinatura do contrato. Mas não estou com isso tentando transferir responsabilidade ou culpa para ninguém. Eu posso lhe dizer que eu acredito que eu possa ter cometido erros e seguramente os cometi porque o dinheiro ainda não foi devolvido. O contrato, que custou mais de 48 milhões de reais, foi assinado para a compra de 300 respiradores. Os equipamentos seriam distribuídos entre os nove estados nordestinos. As investigações que estavam no âmbito da Polícia Civil e da Justiça da Bahia foram transferidas para o Ministério Público Federal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça e a Polícia Federal, em Brasília.